Bom dia com alegria, bato na palminha Bom dia com alegria, bata o pezinho Bom dia, bom dia, bata o pezinho Bom dia, bom dia, bata o pezinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça vai embora, não quero companhia Preguiça vai embora, não quero companhia Bom dia com alegria, mexa a cabeça Bom dia com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, me importa o que aconteça Eu já estou feliz, me importa o que aconteça Bom dia com alegria, bato na palminha Bom dia com alegria, bato na palminha Bom dia com alegria, bato na palminha